Aquele almoço sensacional, mas olha o Princesa, tá chegando, boa fita do Wander, Wagner tirou, deu de graça, olha o Everton, vai arriscar, torce a entrada da grande área, Michel Parintis, é caixa! Gol! É do Princesa! E que golaço do Michel Parintis! Na bobeira, na saída de bola, na zaga do Nacional Futebol Clube, o Everton roubou, rolou, entregou do Michel Parintis, ele tocou lá no canto, deu aquela cavadinha, no alto, esquerdo do goleirão, Alexandre, 1 a 0, o Nacional toma o primeiro gol em Manacapuru, o gol é do Princesa, Leanderson Lima! Em busca do segundo gol da equipe do Princesa, aqui na cidade de Manacapuru, 1 a 0, o Princesa e quer mais! Vai autorizar o Eden Cardoso Lopes, para a cobrança, Michel Parintis, dá 8 na camisa dele! Autoriza o árbitro, correu o Michel, deu uma paradinha, olhou, bateu, é gol! Gol do Princesa! Segundo gol do Michel Parintis no jogo! E o segundo gol que ele marca de pênalti no campeonato, é o batedor oficial do Princesa do Solimões, Princesa com o começo de partida espetacular aqui em Manacapuru, Carlos! Festa do torcedor! Do Princesa, 15 minutos de jogo! Lá na cidade de Rio Branco, no Acre, treinador do Atlético Acriano! Jefferson, para fazer a cobrança, 28 minutos, vai autorizar o Eden, autoriza, Jefferson corre para a bola, preparou, bateu, gol! Gol do Nacional de Minu e aqui em Manacapuru, de pênalti! A Isipran foi lá, fez a defesa parcial, mas ela entrou! Morreu mansinha lá no canto esquerdo do goleirão, agora no placar! Tá lá, dois por Princesa, um para a equipe do Nacional Futebol Clube, Leanderson! Lembrou o lançamento, boa jogada! Tava na hora, a galha e o Eric, ele com o Alexandro! Campeonato Amazonense aqui na TV A Crítica! Grupo Automix, a sua concessionária multimarcas! Olha o cruzamento na área, Alexandro de Cabeça, o gol! Do baixinho, Alexandro, empata o jogo no Gilberto! Um assistência do Peter de novo! O Peter no cruzamento, Alexandro subiu na frente do zagueirão Eric! Aumentado no primeiro, né? Bastante! Alain Bahia levantou, ficou no meio do caminho, zagueirão, deu um bico, desiu, gol! Gol! É de Wagner, o zagueirão! A bola já tinha entrado, tirou lá de dentro, o zagueirão do Princesa vira, 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 virou! Nasce em cima do Princesa Wagner, o zagueiro número 3! Que bola, eu disse, Rice Fran ficou no meio do caminho! Chegou, ganhou o Everton! Lá do outro lado, o Imperador de peito no Michel Parintins! Cortou legal para fazer, pintou, mais uma, ajetou, batida para o gol, por cobertura! De golaço! Gol! Vou cantar de novo! Golaço do Michel Parintins, sensacional! O gol do Michel Parintins! Head-trick do Michel Parintins em Manacapuru, sensacional o gol dele! Autoriza! Paradinha! Correu, bateu! Gol! É do Princesa! 4 a 3, o jogo em Manacapuru! Michel Parintins, 1, 2, 3, 4! Saiu Michel Parintins, fazendo mais um para a equipe do Princesa do Solimões! Que partida do Michel Parintins, Carlos! Sensacional!